oi pessoal a sua mãe de kpop e hoje no nosso canal nós vamos mostrar pra vocês nosso vídeo na liberdade lá nós compramos diversas coisas luvas louca do koala eu acho um koala nós compramos coisas também que são bem comuns no japão como por exemplo o hachi tem um aqui tá fechado pra vocês verem é do janku que é um de coelhinho é um de coelhinho eu vou abrir rasgou o saco mas eu abri dá pra também tirar dá pra comer assim com ele solto ou você prender ele vai ficar assim entendeu nós compramos também o chiu-chim que é uma luminária bem comum no japão eu espero que vocês gostem aproveitem o vídeo e um pouco da liberdade beijo lá é muito maravilhosa cheio de japonga lindo maravilhoso até a próxima se inscrevam de like e esperem a próxima coreografia que vai ser a nova da blackpink tá beijo até a próxima e aí giovanna giovanna fala oi aonde vocês estão aonde vocês vieram ver o que aqui a gente já viram a pochila do bts de andrãs a gente vai ouvir do bts o jesus o que é isso O que é isso mesmo? Legumes, ovos, farinha e queijo. Ovo? Não. Ovo não, queijo. Falei ovo, é queijo. Eu tô só na carne. Eu errei. Tem que comer. É muito bom. Vai agora também. Tá um pouquinho na Ásia, né? Eu mostro a produção. Olha pra aqui, olha pra aqui. A produção. Ai, o cocoyou! Gente, eu vou comer. Come, gente. Eu vou comer. Você não colocou shoyu? Não, não. Eu te mandei. Não, agora não. Porque agora foi tudo. Tá. Tá. Aí vocês escolhem. A pessoa só sabe comer com rachis. Quer pôr a outra touca, não? Quer pôr a touca, não? Quer pôr a touca, não? É. É. Eu continuo comendo. Nossa, Ju, tá? Ai, vou rir agora. Eu já tô me escuro olhando aqui. Tipo... Ai, que legal! Marcador de página. Que bonitinho. Que bonitinho. Mostra pra cá. Quero precisar me mirar. Quero precisar me mirar. É um livrinho. É. Proteção, né? Que lindo. É o de coco. Ai, eu tenho. Júlia, tem? O de coco é 3, 2 e 5. Aham. Que lindos. 10 cenizas. 10 cenizas. Brinco. Brinco também. Olha que bonitinho. 10 cenizas. Graças a Deus. Olha que legal. Olha a gente. Gente, a gente vai ter que filmar escondido, porque aqui não pode gravar. Bom dia, Giovanna. Olha que dando tchauzinho. Aí, ó, tirando. Gente, olha isso. É muito lindo. Olha o carro. Que? Filma rapidinho, senão... Falando japonês. O que? O que? É o sinal japonês. Farol. Ixi, olha pra frente. É quem é, moço. Olha aí, filma com ele, Julia Giovanna. Tira foto. Ah, isso quem é? É o... Esqueci o nome dele. Oi. Oi. Ai. Que legal. Vai lá. Vai lá. Nossa, que lindo. Olha. Que lindo. Que coisa linda. Agora é hora da sobremesa. Para de comer, mano. Gente, esse é o Jardim Oriental. Vai que eu vou filmar vocês. Oriental. Oriental. Vai cair aí, Oriental. Vai cair aí, Oriental. Tira foto aqui. Tira foto aí, ó. Tira foto aí, ó. Gente, self service aqui. Self service. Vai. Olha pra cá. Pronto. Ali, ó. Ali do canto, Gi. Aonde? Aqui, Gi. Vai lá. Vai, vou tirar uma foto aí. Cadê a luva, Julia? Olha. Mas eu entortei de propósito. Pera aí. Olha pra cá, Giovana. Vai ter, Carol. Pera aí. Ó, põe 10 reais aqui que você ganha um monte de dinheiro. Faz um pedido. Vai. Ai, que legal. Vai, Mimi. Ali fica em cara ao rabo. Toma. Rachim. Rachim, gente. Mamãe comprou o rachi. Ó, da minha mãe. Ela comprou o coelho por causa de um coelho. Como que é o nome desse negócio aí, o outro? Rachim. Não, o outro. Tiã, Tiã. Tiã, Tiã. Tiã, Tiã? Tiã, Tiã. Tiã, Tiã. Tiã, Tiã, Tiã? Tiã. Tiã. Tiã, Tiã. Tiã, Tiã. Não sabia, caralho. Não sabia. Não sabia? É a Júlia e Giovanna. Tá lotado aqui? Tá muito cheio. Tá, a gente não sabia. Tchau, pessoal. Espero que você gostasse. Escreve lá. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.